Tá que a gente vai falar com a Anitta. Agora chegou o grande momento que eu vou conversar com a Anitta. Eu também. Deixa que eu converse com você, só salva na boate. Tudo você é boate? Mas ela tá salva na boate. Eu vou conversar com a Anitta, porque amanhã vai estrear o programa dela. Chama Música Boa Ao Vivo, 8h30, aqui no Multishow. Então, nós vamos conversar com ela. Ei, Anitta! Anitta! Oi, gente! Você já acabou a música aí? Só entenda. Vou até usar meu microfone. Anitta, não é que você é minha fã? Sou empregada. Sou empregada. Quando me pergunto o que eu faço e eu respondo, eu sou empregada. Sou empregada. Mas sou empregada na casa de um piada quando eu nasci. Mamãe! Eu sou fã! Eu sei, Anitta, eu também sou sua. Anitta! Mas quem não sabe, gente, Moço Doméstico já cantou no meu show real. Já cantei real oficial, não foi, Anitta? Foi maravilhoso! Ai, eu amei! Ó, Anitta, os fãs vão escolher se mostra os batidores ou o camarim. Qual que você quer mostrar? É o seguinte, gente. Amanhã volta o nosso programa, Música Boa ao Vivo, com nada mais de Andalenas que Luana Santana e Matheus Calan e eu. Tá? Isso é uma coisa que é importante a gente lembrar. E é o seguinte, a partir de agora, você aí de casa, a galera que tá acompanhando o Mundo Show vai ficar colado na minha 24 horas por dia. Tô com um pouco de medo disso. Tava planejando pegar um bofe mais tarde, já não sei. Pega! Se eu não deixava passar. Tem uma menina que é cola que já ajudou um pouco nervosa, não sei se eu marco ou se eu desmarco. Marca! Pois é, o que importa é que o Mundo Show vai ficar comigo 24 horas e vocês vão decidir coisas da minha vida. Eu pego esse bofe ou não? Mentira, isso não tá na questão. Mas vocês vão decidir coisas como eu mostro, revelo antes da hora, o nosso palco ou o novo camarim. Camarim. Aí tá aí já rolando essa enquete, depois no decorrer do dia vai rolar, sei, tem que ficar pelada ou de calcinha. Aí tem essas coisas assim, destino. Eu tive a galera do Mundo Show. Aqui, já tá rolando ali no Twitter agora. Hashtag Música Boa Vivo, hashtag 24 horas com a Anitta. Você vai votar lá no Twitter. Então, se você quer em primeira mão. Carim ou palco daqui. Carim, doce, diferente. Carim ou palco. Anitta, então boa sorte no seu programa amanhã, tá, gata? Obrigada, amor! E daqui a pouco tem mais Anitta, nós vamos voltar pra conversar com ela, tá bom? Beijo! Anitta, tchau! Tchau, eu te amo, em nome de Jesus, viu, Anitta? Mas eu mais queria... Ai! Gente, eu dei CC ao vivo, eu dei CC ao vivo, viado! Anitta tá dando uma rubiça! Conversando com a Anitta! Aqui, ó, baby! Eu dei duas pizzas de catupiry, gente! Conversa... Que dia que eu ia conversar com a Anitta! Faca! 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 Faca!